E aí, jogadores de Magic! Vocês já se perguntaram como eram os cards de Magic The Gathering antigamente? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eram os cards de Atefato antes de Kaladesh. Antes de mais nada, vamos recapitular algumas coisas importantes do Magic quando o assunto é falar de história. O Magic foi criado no ano de 1993 pelo matemático PHD Richard Garfield. A ideia do jogo Magic era simular o duelo entre magos capazes de viajar por vários planos do tal multiverso, os chamados Planiswokers. E nessa brincadeira de simular o duelo entre magos, a ideia é que os cards do Magic The Gathering fossem magias, feitiços, encantamentos e, é claro, artefatos. Porque, afinal de contas, magos usam cajados, magos usam varinhas mágicas, enfim. E pra representar esses cards de artefato mágico, foram criados, de fato, os artefatos no Magic The Gathering. Eles existem desde a primeira coleção básica em Alpha. Eles tinham um design completamente diferente desse que vocês estão acostumados a ver hoje. Eles eram meio marrons, eles tinham uma característica meio de antigos, como se fossem algo encontrado em escavações arqueológicas. E desde o início eles já eram muito populares. Não é à toa que as famosas Power Nine e as MOX são esses artefatos de Alpha. E é lógico, o mais famoso, icônico, card de Magic de todos os tempos, Black Lotus. Mas o que a galera daquela época não imaginava é que no ano de 2002, os cards de artefato passariam pela sua primeira grande revolução. Pra contar pra vocês o que foi que aconteceu com os cards de artefato, é importante dar uma recapitulada sobre como que eles funcionavam naquela época. Um card de artefato seria uma permanente, portanto só poderia ser colocado em jogo na primeira ou na segunda fase principal. Os cards de artefato, eles também eram incolores e custo de mana genérico deveria ser gasto para conjurá-los. Outro detalhe interessantíssimo sobre os artefatos de antigamente é que eles eram divididos entre mono e poli-artefatos. Onde o mono-artefato precisava ser virado para ativar suas habilidades, ou seja, ele só poderia ativar uma vez por turno, daí o termo mono. E o poli-artefato não precisava virar para poder ativar. E logo, por poder utilizar sua habilidade múltiplas vezes, que ele era chamado de poli. É ainda mais legal lembrar dessas regras quando você percebe que naquela época o símbolo de virar ainda não existia. Você aprendia que precisava virar a sua permanente apenas lendo a descrição dos cards. Naquela época os artefatos poderiam ser artefatos simplesmente, ou até mesmo criaturas artefato, elas já existiam. E foi exatamente no ano de 2002 que o Magic the Gathering passou pela sua primeira grande revolução. Foi quando o design dos cards foi modificado pela primeira vez. Então esse novo frame que vocês estão acostumados, ele surgiu justamente no lançamento da coleção básica 8ª edição. A coleção seguinte já foi Mihodin. Uma coleção que por muitos jogadores foi amada e odiada ao mesmo tempo. Foi justamente em Mihodin que surgiu um novo subtipo de artefato, que são os equipamentos. Um equipamento bem famoso que todo mundo deve conhecer, o chapeamento crâniano. Um card de equipamento funcionaria mais ou menos como encantamento. No lugar de você encantar uma criatura, você colocaria um equipamento em jogo, pagaria o seu custo de equipar para anexá-lo a uma criatura. Além da habilidade de equipar, também tem a habilidade de anexar, em que o equipar só poderia ser pago quando você pudesse conjurar o feitiço e o anexar como uma mágica instantânea. E a revolução não parou muito bem por aí não. Como se não bastassem um novo subtipo, que são os equipamentos, Mihodin ainda trouxe terrenos artefato. Terrenos esses que possibilitaram o grande crescimento do arquétipo, conhecido como Affinity, forte o suficiente para que esses terrenos aqui, ó, sejam banidos até no formato moderno. Antes de contar o que foi que aconteceu alguns anos depois para revolucionar mais uma vez os artefatos, é importante relembrar que subtipo é diferente de tipo. E isso vai ser importante para algumas coisas que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. Os tipos de card são precisamente oito. Terreno, criatura, artefato, encantamento, feitiço, mágica instantânea, planiswalker e tribal. Sendo que os tipos ainda podem ter subtipos, como por exemplo os encantamentos, que podem ser aura, ou no caso dos artefatos, como vocês viram aqui, eles também podem ser equipamentos. E a terceira grande revolução dos artefatos aconteceu no ano de 2008, no lançamento da coleção Fragmentos de Alara. Fragmentos de Alara representaria cinco pequenos planos que juntos formariam um plano maior, por isso Fragmentos de Alara. Esses planos são os famosos Esfer, Grixis, Bund, Naya e Jundi. Eu tenho certeza que se você é iniciante você já ouviu esses nomes em algum lugar. Vem daqui. Em Fragmentos de Alara, que foram lançados os artefatos coloridos. Lembram que até um bom tempo atrás os artefatos só eram mágicas incolores e que apenas custo de mana genérico seria pago para conjurá-las? Pois bem, foi em Alara que além de colocar cor nesses artefatos, ainda surgiu a possibilidade de você pagar mana específico. Como por exemplo o famosíssimo Mestre do Ethereum. E agora em Kaladesh nós temos mais um novo subtipo de artefato sendo lançado, que também deu o que falar, que são os veículos. Se você tem dúvidas sobre como funcionam os veículos e a mecânica de tripular, basta você assistir esse vídeo aqui, em que eu explico todas as mecânicas de Kaladesh. Mas, quantos subtipos de artefato existem no Magic the Gathering? Então vamos à pergunta. Alternativa A, 2. Alternativa B, 3. Alternativa C, 4. E alternativa D, 5. Muito bem, a resposta certa é 4. Então contem aqui comigo. Equipamento, veículo e as pistas. Olha só elas mesmas que apareceram em Sombras e em Estrade. Se você não conhece, assista o nosso vídeo onde explicamos como funciona a habilidade de investigar. Mas, e o quarto subtipo? Pois é, é Fortificação. Isso mesmo. Durante o lançamento do bloco de Espiral Temporal, surgiu uma coleção chamada Visão de Futuro. Onde muitas cartas bizarras foram lançadas para levar a comunidade de jogadores à loucura. E uma delas foi justamente o card Guarnição de Aço Negro. Um artefato de subtipo Fortificação. As fortificações são basicamente como equipamentos, mas no lugar de equipar uma criatura, elas fortificam terrenos. Diferente, não é? E é isso aí, jogadores. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se vocês curtiram, dê um like aqui para poder ajudar a gente. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de procurar a página do Magic the Gathering no Facebook. Agora, hora de brincar e hora de se divertir fingindo ser R&D. Se você pudesse criar um subtipo de artefato, qual seria e como ele funcionaria? Deixa aqui para a gente nos comentários. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho